Olá pessoal, bom dia a todos, eu sou a Lu do canal Plantando e Germinando Tudo Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a adubação que eu uso, né? Que é a farinha de osso É uma adubação que tem dado certo Tá florindo minhas plantas todas Tem algumas que eu adubei tem aproximadamente 15 dias Tem outras que já tem um pouquinho mais, mas tá tudo com flor Tá dando certo Pra planta florir não é só adubação A gente precisa ter os cuidados, né? Os cuidados corretos Aqui tá chovendo bastante E minhas mini rosas tão tudo florescendo Não só as mini, mas também as rosas grandes Essa daqui é uma rosa midi Ela não é nem aquela miudinha nem a grande, né? Ela é intermediária Fica no meio, é média Ela tá plantada na terra preta com areia Mas quando foi feita a muda Eu faço as mudas é Naquele barro vermelho Ou então um barro branco que tem um pouco grudento Elas gostam É só a gente colocar que rapidinho enraiza Eu fiz muda de rosa menina Fiz muda de rosa grande E já tá até enraizando E fiz de umas outras aqui Eu vou mostrar aqui, né? O que tá florido E depois, no decorrer do vídeo Eu digo as quantidades que eu uso Da farinha de osso E também eu uso aquele da banana Que eu ensinei a fazer Da casca da banana Essa mini rosa laranja tá linda, né? Meu cacto floriu E aqui, mesmo chovendo Ele conseguiu florir O segredo da floração do cacto Não é só você botar adubação Tem que colocar adubação Tem que diminuir as regas E tem que deixar ele tomar bastante sol Quanto mais sol ele tomar Mais flores ele vai colocar Aí como Quando faz um solzinho Eu vou e coloco eles Aí quando começa a chover eu tiro Então já tá começando a dar resultado Esse cacto eu vou polinizar Pra tá adquirindo sementes Dele, né? Pra render Eu tenho essa outra Mini rosa Linda Essas cores eu gosto mais das cores vivas Laranja, amarelo, rosa Eu tenho das grandes E tem das pequenas Essa plantinha aqui Eu chamo ela de mini margarida Mas tem pessoas que chamam de crisântema É uma planta fácil de cultivar A gente pode tá fazendo muda de estacas Enraiza facilmente Tanto na água quanto na terra normal Aqui tá florindo também as violetas As rosas grandes Eu vou mostrar daqui a pouco as rosas grandes As rosas do deserto Aqui as rosas do deserto É do meu esposo É do canal Rosas do deserto Cláudio Silva Ele que cultiva as rosas do deserto Mas a adubação é a mesma A gente usa Pra crescer a gente usa a mamona A torta de mamona Pra florescer a gente usa a farinha de osso E a casca de banana A casca de Batatinha Cenoura Essas coisas, né? De De verduras Aqui mais uma rosa do deserto Linda, linda Lembrando que essa daqui Ela é uma perfumada É perfeita As amarelinhas Aqui as amarelinhas Tá linda Tem duas amarelinhas aqui Eu vou mostrar mais, né? Algumas plantinhas que tá florida Pra vocês verem realmente que funciona a adubação A farinha de osso eu uso da seguinte forma Em um vaso desse tamanho aqui Eu uso uma colher daquela pequena, né? Uma colher de chá Da farinha de osso Em vasos maiores a gente usa a de sopa Mas todos esses vasos aqui Pode ser uma colher de chá Já é suficiente Esse vaso tava feio Porque já tem muito tempo que foi feita a muda E o vaso tava feio Aí foi passado verniz Passo verniz pra dar uma aparência melhor Vamos lá Eu vou mostrar as outras coisas Pessoal, ali é aquela mini rosa Ainda tá aqui como tá chovendo Aí ainda tá bagunçado Eu ia fazer a poda nela Só que eu desisti Porque ela tá dando sementes Eu vou aproveitar pra ver se eu consigo As sementes dela Pra ver se eu consigo Fazer com que elas nasçam, né? Vou esperar cair essas florzinhas E a semente ficar madura Vou mostrar a semente aqui Pra vocês Aqui, ó Aqui são as sementes Os polinizadores passam Aí eles ficam Mexendo em uma florzinha Mexendo em outra E aí acontece isso Aqui já passou de fazer a poda Que tá grande demais Vou mostrar também As roseiras de espinho Que tá com flor Porque aqui é complicado Lá em cima Dá pra vocês verem Os botões, né? Tem botão Tem flor já aberta Tem flor seca Flor polinizada Aqui tem mais Flor polinizada Vou mostrar bem de perto Aqui Aqui tá polinizada É só aguardar Ficar madura E aí quando tá madura A gente vai Abre Tira as sementes As sementes parecem Com carocinho de goiaba E aí a gente planta E nasce, viu? É fácil de nascer É difícil de nascer Aquelas que a gente compra Da internet Ali tem mais semente Porque aquelas que a gente Compra da internet Elas são semente velha Mas essas assim Fresquinhas Nascem rápido Eu vou dar a pausa Pra gente continuar Aqui pessoal Meu tapete de rainha Do rosinha Tá com flor também Eu nem sabia Que ele tava com flor Meu interesse Era mostrar a violeta Eu me surpreendi Tá uma florzinha aqui A violeta Que eu já mostrei Em outros vídeos Eu replantei A outra violeta Aqui Aqui é o ciclame Fiz o replante dele Aquela outra violeta Já replantei também E vou mostrar agora Uma outra Que tá lá no fundo Aqui pessoal É na baguncinha Aqui é a calanchoe É aquela que eu já mostrei No outro vídeo Eu deixei ela aqui Largadinha E florinho E essa daqui Eu nem tenho cuidado Só deixo aqui pronto E ela já tá florindo Não precisa ficar Regando Nem fazendo nada Eu só coloco a adubação Quando já tá precisando mesmo E pronto Eu vou lá pra frente Pra gente tá finalizando o vídeo Pra não ficar um vídeo muito longo Pronto pessoal Já voltei Aqui pra frente Quem tiver dúvida Com relação A adubação É só assistir lá O vídeo que eu fiz A adubação Com a casca de cenoura De batatinha De banana E casca de ovo Tem lá a receitinha Toda pronta Eu ensino direitinho Quero agradecer A cada um de vocês Que me acompanham Aqui no canal Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Se vocês tiverem acesso A comprar farinha de osso Ela é excelente Pra floração Se vocês não tiverem acesso E moram em um local Que dá pra fazer É muito fácil De fazer É só vocês Pegarem os ossos Limparem Toda aquela pelezinha Que fica Porque se deixar Quando tá queimando Libera um odor forte Então vocês tem que limpar direitinho E até numa churrasqueira Dá pra colocar Vocês colocam o carvão Coloca o osso E aí coloca Mais carvão Coloca pra queimar Depois que tá Bastante queimado Ele vai ficar Todo ressecado Aí vocês quebram E depois É só Tá batendo No liquidificador É fácil Eu confesso Que eu compro pronta Porque como eu sou dona de casa Trabalho fora Ajudo meu esposo aqui Então eu não tenho tempo Pra parar e tá fazendo A farinha de osso Mas quando eu morava na roça Eu fazia bastante Isso aí Lá na roça A gente não comprava nada A gente plantava Tudo que a gente consumia Assim Só comprava o básico Né Que tipo A gente não sabe fazer óleo Café Isso aí a gente comprava Mas verduras Legumes E aí Feijão Essas coisas assim A gente plantava A adubação Era a gente mesmo Que fazia Então quando eu falo Que a adubação Correta Ajuda a florescer Ajuda sim Porque eu digo Porque eu já fiz Eu já cuidei Foi muitos anos Eu morando Na roça Eu trabalhando Com a minha família Na roça Então eu sei O que é bom Pra hortaliça Eu sei o que é bom Pra florescer plantas Eu entendo Da questão de adubação Por isso Porque são muitos anos De prática Nisso aí São plantas bonitas Né Eu gosto de cores assim Cores fortes Outra coisa A adubação também ajuda A deixar a planta Com a coloração diferente Quando a gente usa Uma adubação boa A planta fica Com as folhas Mais bonitas A flor fica maior A cor da flor Fica diferenciada Vocês podem observar Que muitas vezes Você tem uma planta Um exemplo Uma rosa deserto Você tem uma E você dá uma muda Pra alguém Da mesma planta sua E quando floresce A sua bota Com a cor mais viva E a da sua colega Que você deu A mudinha Coloca com a florzinha Mais clara Tudo ali depende Do solo A adubação Que tá ali no solo A quantidade De raio solar Que ela tá tomando Tudo isso Vai influenciando Na coloração Tanto das folhas Das plantinhas Como da cor Das flores A adubação Com muito nitrogênio Com mais detalhes É só fazer uma visita Lá no canal Vou deixar o link Do vídeo Aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo